Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Os 188 diretores e diretoras das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis vão participar da formação das lideranças pela equidade na educação, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Centro Lema. Para participarem da formação, foi feito um repasse extra para a aquisição de notebooks, possibilitando melhores condições de acesso e participação na capacitação. O lançamento ocorreu na última semana. O programa terá duração de dois anos, sendo dividido em aulas online e também presenciais. A FITEC Teresópolis está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de inglês, iniciante e pré-intermediário e também para manicure e pedicure. Para se inscrever, o interessado deve comparecer à unidade da FITEC, situada na rua Ulisses Ferreira Souza, nº 2, em Barra do Imbui. O telefone para mais informações é 21 3641 1881. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 27 de março. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira de Macacu iniciou, no último dia 14 de março, no Colégio Municipal Professor Carlos Brandão, o curso gratuito de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para profissionais de educação e familiares de alunos com deficiência auditiva da Rede Municipal de Ensino, além de profissionais de saúde e da Associação Pestalose. O curso terá duração de 24 meses e acontece todas as quintas-feiras, das 18h às 20h. A Secretaria de Saúde de Duas Barras, por meio do Conselho Municipal de Saúde, realizou na última quarta-feira, dia 22 de março, a sétima Conferência Municipal de Saúde, tendo como tema principal a prevenção, fortalecimento e valorização do SUS. O evento aconteceu no Salão Social da APAE, na rua Dulcina Guimarães. A programação é realizada a cada quatro anos. Para saber mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!